Vou voltar aqui com o lobisomem e com o faraó. A gente estava falando um pouco a diferença da regional e da Angola. Dá para a gente explicar ainda um bocadinho mais, né? A capoeira angola é conhecida como capoeira mãe, né? Quando os negros desembarcaram aqui no Brasil, transformados em escravos, eles criaram essa capoeira com referência a algumas danças africanas. E essa foi a capoeira usada, foi a capoeira mais praticada, até um determinado ponto que o mestre Bimba, conhecedor da capoeira angola, conhecedor de outras lutas, criou a capoeira regional, que aí eu vou deixar aqui que o lobisomem sabe melhor do que eu sobre a capoeira regional. Isso, a regional foi criada na época que a capoeira era proibida pelo Código Penal. Se praticasse capoeira na rua, eu estava arriscado de ser preso. E junto com a proibição vinha o preconceito e toda aquela coisa, associação com a marginalidade. E o mestre Bimba, já prevendo que a capoeira poderia ter um futuro bem mais brilhante do que aquilo ali, ele... Era a intenção do Bimba, era tirar a capoeira do gueto, né? Isso. E expandir a capoeira. E também com a chegada de outras artes marciais, a capoeira não perdeu o status dela, de luta principalmente. E o mestre Bimba, dentro dos fundamentos da Angola, que na época era capoeira. Ele aprendeu com um africano, chamado Nozinho Bento, ou Bentinho. A capoeira, o mundo chamava capoeira, o capoeiragem. Alguns mestres, a gente está falando Bimba, mas também tem o Pastinha, tem o João... Bimba e Pastinha são as duas maiores referências... São os papas da capoeira, né? Da capoeira, hoje e ontem, e com certeza para sempre. Mas tem o João Pequeno, que aí tem... Aí tem os seus discípulos, né? O mestre Pastinha deixou os seus discípulos, os dois mais conhecidos, existem vários. O Cobrinha também. É o mestre João Pequeno, o mestre João Grande, aí tem os herdeiros do mestre Moraes, aí vai vindo o mestre Cobrinha, o mestre Rambi, o mestre Valmir. É quase que uma... Tem uma árvore genealógica. Tem uma árvore genealógica, pensamos juntos, da capoeira. Isso aí. A capoeira regional, o mestre Bimba ensinava, e não podia dizer que estava ensinando capoeira regional, ele dizia que estava ensinando a luta regional baiana. Porque senão a polícia ia lá e fechava o local. Com a forma dele gingar, né? Com a das formas. Aí para dar uma driblada na perseguição que a capoeira sofreu. Ele usou também alguns golpes de batuque, que era uma luta que o pai dele e os negros praticavam o batuque, alguns golpes desequilibrantes. O mestre Bimba implantou na capoeira regional também.